Mostrar para vocês agora essa ultra mega raridade Ford F11000, 1988, zero quilômetro Isso mesmo, zero quilômetro, sem uso Foi tirado zero e nunca foi usado 192 quilômetros rodados Ainda com plástico nos bancos Motor seis cilindros a diesel MWM Absolutamente tudo original de fábrica Para colecionadores esse Aonde se vê um F11000, zero quilômetro Está aí, disponível para venda Ford Lincoln Continental Marque 5 Marque 5 1978 Carro totalmente original de fábrica Sem restauração, inclusive a pintura original Uma maravilhosa combinação de preto com interior vermelho Teto de vinil de fábrica O interior Totalmente original de fábrica em perfeito estado Os carros tem motor V8 460 Os tapetes ainda originais Desce do painel perfeito Sem detalhes Rádio original O carro tem 44 mil milhas Relógio Cartier Perfeito funcionamento Um pecado Lincoln Continental 1978 Mostrar um pouco desse Ford Corcel 1972 Último ano dessa frente Na rara versão quatro portas Absolutamente impecável Em todos os sentidos Carro sem nenhum detalhe Aí das lanterninhas pequenas, traseiras Com a lanterna de ré Na parte inferior, original Luz de placa Pintura sem detalhes Mostrar porração Porta-malas Impecável Todos os vidros originais Ford Aqui a forração traseira Ainda original de fábrica Mostrar por dentro Painel todo original O rádio original Manual do proprietário O tapete As laterais de porta Ainda Todas originais de fábrica Soleiras também originais Mostrar o compartimento do motor Muito raro de se ver um Corcelzinho Quatro portas Nesse estado Mecânica absolutamente revisada Carro sem detalhes Pintura é um espelho Disponível para venda Em nosso site www.bruneliveículosantigos.com.br Tchau 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 Tchau